E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez aqui estamos novamente na guilda de presentes, né? Fazendo aquela... acho que já mostrei pra vocês em live e em vídeo também, esse evento aqui. Que é basicamente matar monstros durante um certo tempo, né? Uma hora na verdade, matando monstros. E existem várias missões diferentes. Eu escolhi aqui a missão de matar 6 monstros de nível 2, né? Mas tem várias e várias outras missões, né? Você tem que escolher ir lá no site. E bom galera, dessa vez aqui tem uma surpresa pra vocês, né? Então fique ligado no vídeo. E se você gosta desse vídeo, se gosta do canal, não deixe de se inscrever, né? Isso ajuda bastante a inscrição de vocês. A gente já chegou a 2 mil inscritos, agora a gente vai chegar a meta de 3 mil, com certeza. Acho que a gente consegue. E também galera, não deixe de deixar o gostei aí embaixo, né? E não perca esse vídeo porque tem coisa boa pra vocês também. Bom galera, dessa vez aqui tem algo diferente pra poder anunciar pra vocês, né? O dono desse evento, né? Quem organiza esse evento, me cedeu 3 entradas pra poder participar desse evento. Por que 3 entradas, né? Se o evento não paga nada pra entrar, se o evento é só chegar e se inscrever no site e fazer, né? Participar do evento, se quiser. Bom, são 3 entradas porque você vai... O castelo nível 1, castelo... Nível 1 não, aqui não tem mais, mas sim. Castelo nível 5, nível 10, castelo com 10M de poder. Há aqueles castelos que não tem condições de matar monstro nenhum, mesmo nível 2, né? Que a gente só mata a partir do nível 2. Então as missões até que são um pouco difíceis pra esses castelos iniciais. Vocês vão ter a chance de participar sem precisar matar nenhum monstro, né? Nenhum monstro mesmo. Você só vai pegar esse ingresso, vai entrar no horário do evento e vai participar dele sem precisar gastar nada. Nenhuma energia, não vai precisar comprar nada. É só participar. E como é que eu vou fazer esse sorteio, galera? O sorteio vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão colocar aí embaixo, né? O nome de vocês, o nome do castelo de vocês. Só isso, né? Deixem o nome do castelo de vocês. Porque eu vou usar um programa pra poder ler os comentários e sortear 3 deles pra poder ganhar. Cada um vai ganhar uma entrada. Então são 3 entradas, são 3 ganhadores diferentes. Se forem sorteados 2 ganhadores, quer dizer, 1 ganhador 2 vezes, eu sorteio novamente até chegar a 3 jogadores diferentes, né? Então, galera, se você quiser participar desse evento, basicamente vai ser o seguinte. Vão ser... Deixa eu ver aqui. São os eventos do dia 17, né? Os eventos no horário de Brasília. Começa às 18 horas e termina às 19 horas. Então, o ganhador, galera, precisa participar no horário do evento. Se você perdeu o horário do evento, perdeu a entrada, beleza? E vai funcionar da seguinte forma. Dia 17 tem um evento às 18 horas sobre matar asa negra e ceifador. A gente vai precisar, né? Que você coloque seu nome aí embaixo. Eu vou entrar em contato com vocês no jogo, né? Vou falar, olha, você ganhou. E vocês têm até o horário de hoje, até as 22 horas, né? Do dia de hoje, da quinta-feira... Da quinta, não. Da quarta-feira, de 16h, dos 5h, até as 22h. Pra poder deixar aí embaixo nos comentários o nome do castelo de vocês. É assim que vai ser sorteado. Se você botar uma coisa diferente do que tá, por exemplo, escrever, sei lá, salve, algum do tipo, vocês vão perder a possibilidade de ter ganho, né? Então, coloque o nome do castelo de vocês. E se botar errado, eu vou ter que sortear outra pessoa porque eu não vou conseguir encontrar também no jogo. Então, fiquem atentos aí. Escrevam certinho o nome de vocês, o nome do castelo de vocês, né? Nos comentários, porque quando for sortear, eu vou entrar em contato com você. O primeiro sorteado, né? Vai participar do evento do dia 17h às 18h, ok? O segundo sorteado vai participar do evento no dia 18h, também às 18h. Que é do ceifador e da abelha rainha. E o último sorteado, né? Que é o terceiro sorteado, vai participar do evento no dia 23h do 5h, né? Todos esse mês. Dia 23h do 5h às 18h também, né? E lembrando, galera, não precisa pagar nada. Vocês só vão colocar aí embaixo, né? O nome de vocês, que eu vou entrar em contato com vocês. E vou... Vou enviar, né? Quem me responder, vai ser... Presta atenção, galera. Até as 22h de hoje, dia 16h. Na quinta-feira, né? Quando acabar as 22h, até as 22h, quando acabar, eu vou te enviar uma mensagem, né? Vou sortear e enviar uma mensagem pra vocês. E vocês têm até a quinta-feira pela manhã pra me responder que está ciente, que foi sorteado, beleza? Senão, vocês vão perder o ingresso e eu vou sortear pra outra pessoa. Basicamente assim. Respondam, pelo menos, até a quinta-feira pela manhã, né? Até ali, mais ou menos, 12h, né? Do dia da quinta-feira. Porque eu preciso dos três nomes cientes que ganharam. Porque eu preciso passar pro dono do evento. Porque ele vai te colocar na guilda, no horário do evento, beleza? Então, é assim que funciona. É muito fácil, né? Recapitulando. Dia 17, tem a asa negra e o ceifador. No dia... Dia 18, tem o ceifador e a abelha rainha. E no dia 23, tem o grifo e o bom apetite. Que é aquele... Aquela gordinha que tem a asa e o diabo a quatro, né? E bom... Pra quem quer participar, né? E não ganhou, não foi sorteado no evento, também pode. E vou deixar aqui também as missões que precisam serem feitas, né? Bom, vou deixar aí embaixo também no comentário, na descrição, o link, né? Pra vocês se inscreverem no evento. Lembrando, galera. O evento, a guilda lota, né? Então, precisa chegar com antecedência. Se você chegar e a guilda estiver lotada, você perde o horário do evento. E aí, você só vai pro próximo. Mesmo se estarem inscritos no evento, né? Porque os outros também se inscreveram. E outra, galera. Quem for participar, precisa realmente matar o monstro, né? O dono do evento sempre, sempre, fiscaliza isso, né? Você vai ter que matar o monstro, enviar... Enviar pra ele os prints desse monstro, né? Que você matou, a quantidade que você escolheu. O que foi que você escolheu. Na verdade, a missão que você escolheu, você tem que mandar os prints cumpridos pra ele. Senão, ele não vai deixar mais você participar de nenhum, ok? E bom, deixa eu falar aqui pra vocês como é que faz. Aqui, essa tela da frente, eu vou colocar... Eu vou, né? Agora tirar... Vou botar a tela do evento, né? Do site do evento. É esse aqui. Eventos.lordsmobile.com.br E aqui, galera, vai ter o seguinte. Vai ter o login pra você fazer, né? Com o seu e-mail, caso você já seja cadastrado. Mas, também, aqui mais embaixo, tem o cadastro do teu castelo, né? Aí, você vai colocar o quê? Um username pra poder ter acesso ao site. Vai colocar seu nome real. Vai colocar seu WhatsApp. Porque ele vai precisar do seu WhatsApp pra poder entrar em contato com você, né? E você vai ter que entrar em contato com ele pra enviar a tua missão cumprida. Vai ter o quê mais? Vai ter o nick do jogo. Galera, isso aqui é muito importante. Não coloque o nick do jogo que você está, beleza? Que você está usando. Não coloque o nick que você usou há 10 anos atrás ou que está usando agora e depois trocou. Não fique trocando toda hora de nick. Se não, ele não... Se tiver o nick diferente, eles não vão te aceitar, beleza? Eles têm uma lista de poder aceitar na hora do evento. Se você tiver com um nome diferente, eles não vão te aceitar e vão colocar outra pessoa no seu lugar, ok? Então, isso é muito importante. Presta atenção nisso. Então, esse aqui é o nick, né? Tem também o reino atual que você tem que colocar, né? Pra ele ficar sabendo. Sua guilda atual, você tem que colocar a tag dela, né? E o poder aproximado. Por quê? Ele vai bater o teu nome e o poder aproximado e também as kills aproximadas. Então, se você tiver ali em torno de 100M de poder, coloca 100M de poder, né? Pelo poder de ciência de que é você, ok? E aqui, galera, nós temos também os eventos que vão acontecer, né? Um vai acontecer hoje, porém, não vai ter sorteio pra esse evento de hoje, do dia 16, justamente porque não dá tempo de fazer esse sorteio, ok? E vai acontecer também o evento no dia 17, esse sim vai ter uma entrada, né? Então, quem quer participar novamente, deixa o nome do seu castelo exatamente como ele está escrito no jogo. Senão, não vou conseguir achar vocês e um abraço, vai sortear outra pessoa, ok? Outro no dia 18 e outro no dia 23. É muito fácil, o site é muito auto-explicativo. Tem aqui como se inscrever, qual missão escolher. As missões são diferentes a depender do monstro, então preste atenção na hora de escolher. Escolha missões que você pode cumprir, né? Se você não cumprir a missão, você nunca mais vai participar desse evento, é um evento maravilhoso. Vocês podem ver aí no vídeo que ganha muitas e muitas gemas, ganha aceleradores. Às vezes ganha item raro, né? Porque você está matando um monstro só. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, ok? Vamos agora dar uma olhada no vídeo, como é que está a situação. Até agora, a gente só conseguiu matar 185 monstros. Imagine, em 10 minutos de evento, já tem quase 200 monstros lá mortos. Aqui, a galera que, infelizmente, chegou atrasada, então perdeu. É exatamente isso, galera. Se você chegar atrasado, fez inscrição, mas chegou atrasado para participar do evento, você perdeu a entrada, ok? Tem que prestar muita atenção nisso mesmo. Vamos prestar nisso aqui, vamos dar um pulo, né? Como o evento é apenas matar, o meu, na verdade, era matar 6, né? Isso, eu escolhi matar 6 grifos, né? É isso mesmo, 6 grifos nível 2. Então, basicamente, é ficar matando o tempo todo o grifo nível 2, ok? Então, quando chegar ali no 200, eu mostro para vocês os presentes, depois eu chego mais um pouquinho para frente. E aí, eu vou mostrando um pouquinho em pouquinho, porque senão não faz o vídeo ficar longo. Bom, aqui já matamos também 200 agora, né? Fechou os 200 que eu te falei. Vamos abrir aqui e dar uma olhada se a gente pegou alguma coisa legal, né? Pegamos ali 800 gemas. Deixa eu ver o que mais. Alguns aceleradores legais. Dois aceleradores de 3 dias, né? Pega alguns recursos legais. Pegou mais uma de 400 gemas. Então, vocês podem ver que ganha bastante gema, né? Eu comecei o evento com quase 143 mil gemas. Já só na primeira leva que eu abri, eu ganhei 4 mil gemas, né? Vocês podem ver que tem muita, muita, muita gema assim. De 400, de 200, 400 vezes 2. Então, é muita gema somada, galera. O evento é muito legal para você participar, né? E está tendo direto agora, né? Como eu falei, só planejado já tem 4, né? Nada impede do dono do evento marcar mais eventos ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mais outra de 200 gemas. Deixa eu ver. Pronto. Já deletei, já tem mais 10. Só de ficar olhando para aqueles eventos, já apareceram mais 10 presentes, né? Para os prêmios, né? Apareceram mais 10 presentes ali. E vamos para a próxima leva de 200, né? Bom, aqui já matamos, né? Mais 200. Como eu falei ali, até o momento já tem 400 presentes, né? E vamos dar uma olhada também na próxima premiação. Dessa vez, a gente só conseguiu 2.000 gemas pela diferença que tem, né? A gente estava com 147, agora estamos com 149. Mas a gente ganhou algumas penas, alguns aceleradores. Para a galera que ainda não tem aquele item da mão ruim do grifo, foi muito bom porque, né? É facinho de fazer com esses eventos. Aqui ganhamos 400. Às vezes também, galera, a gente ganha escudo de um dia, né? Eu acho que eu ganhei dois escudos de um dia aí. Ganhei dois relocadores alvo, né? Que é, rapaz, esse elevador é bom ter, né? Principalmente para castelos que atacam, como o meu. Tem que ter esses relocadores porque é bem complicado, né? Deixa eu ver o que mais ali. Tem mais algumas gemas, né? Que eu já vou deixar passar. Tem alguns aceleradores de 3 dias. Tem mais 800 gemas ali que eu passei rapidinho, mas eu vi que tem 400 vezes 2, né? Deixa eu ver aqui. E assim, galera, o evento começa com um ritmo muito bom, né? Matando quase 200, como eu te mostrei, 200 monstros em 10 minutos, né? É rapidão para poder subir os presentes. Então, tem que tomar muito cuidado, galera. No sentido de que você precisa, né? Matar, abrir os baús rapidamente. Senão você perde o baú. Para quem não sabe, quando chega a 300 baús ali, é perdeu, né? Os baús que vão somando mais ali são perdidos. O máximo que você pode juntar ali são 300 baús, né? Então, prestem atenção, ok? Teve uma galera que pediu salve nesse evento, mas como o evento tem muito tempo já, eu acabei esquecendo de quem era que pediu, né? Esse evento, acho que tem pelo menos 10 dias que eu gravei, né? Acho que são 10 dias que eu gravei esse evento. Então, vocês podem ver que o poder está um pouco mais baixo e tal. Mas, como eu estava aqui guardado e o dono me cedeu 3 entradas para poder fazer, fazer esse sorteio. Então, vamos fazer esse sorteio para a galera aí, né? Deixa eu ver aqui. Bom, eu estou aqui escrevendo com a galera. Deixa aí, vamos cortar novamente para os próximos últimos presentes, né? Nem sei se a gente vai fechar os outros 200. A gente dá uma olhada depois. Vamos lá. Bom, galera. Aqui eu já pergunto para a galera o que é que ainda falta, quem é que está faltando matar, quem é que está matando ainda. E aí, a galera fala que já terminou e tal. Então, acabou que o evento só teve 420 presentes, né? Teve um pouquinho mais depois, mas não foi lá essas coisas muito grandes, não, né? Foram mais 420... É, só teve 420 mesmo. Matou acho que mais 10 depois daí, né? Então, eu tinha até parado de gravar, já ia sair da guilda. E aí, finalizou. Esse foi o evento mais fraco que eu participei, né? Muita gente matou, acho que muito, muito nível 3 monstro, né? Então, reduziu a quantidade de presentes. Mas, mesmo assim, dentro de uma hora, a gente conseguiu 420 presentes. E, assim, o mais fraco é o nível 2. Então, vem bastante itens bons, né? E gemas pra caramba. Teve a galera falando aí que ganhou 12 mil gemas. Então, uma galera que ganhou 6, eu ganhei também 6 e alguma coisinha. Acontece, vai pela sorte, mas a média mais ou menos é essa. Mais que 5 mil gemas e ali em torno de 15, 12 mil já é o limite também, né? O cara tem que ter muita sorte pra ganhar mais do que isso. Mas é isso, galera. Não deixe de participar aí do evento embaixo. Se quiser participar de graça, só de braço cruzado lá, Sem precisar fazer nada, é só, né? Deixar o nome do seu castelo aí embaixo, que eu vou sortear no final do dia. E vou entrar em contato com você. E você tem até quinta-feira, né? Pela manhã pra me responder, né? Que está ciente, que está participando do evento. Se o castelo tiver escrito com o nome errado, Eu não tenho como achar no jogo, né? O jogo não me permite procurar castelos com nomes parecidos. Ele só vai aparecer o nome idêntico. Então, galera, escrevam certo o nome da forma que está escrito no seu jogo, ok? Por favor, não errem isso, porque realmente vocês vão perder, né? De participar deste evento, ok? Um abraço, galera. E fui! Tchau, 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 tchau.